Foste entrando sem pedires E marcares os teus sinais Tatuaste a minha vida Terra e fogo e muito mais Vasculhaste os meus segredos e eu deixei Sem reservas nem pudor Invadiste os meus sentidos O que eu não fiz por amor E deixaste a minha mãe perdida Nesse este beco sem saída Dei-te quase tudo E quase tudo foi demais Dei-te quase tudo E leva agora os teus sinais Dei-te quase tudo E quase tudo foi demais Dei-te quase tudo E leva agora os teus sinais Dei-te quase tudo E quase tudo foi demais Dei-te quase tudo E leva agora os teus sinais Obrigaste-me a quebrar todas as meis E deixaste o mau sabor da loucura Dei-te os dedos e os anéis E o que tinha de melhor Dei-te quase tudo E quase tudo foi demais Dei-te quase tudo E leva agora os teus sinais E leva agora os teus sinais E leva agora os teus sinais